Então, nossa seleção está lá, fazendo um estágio, um intercâmbio técnico de treinamento com as ginastas da Rússia. Henrique Flores se apresentando do som. Lembrando que nessa terceira rotação participam apenas os quatro melhores ginastas da somatória da primeira e segunda rotação. Ali na primeira acrobacia teve um pequeno erro, na segunda acrobacia ele desequilibrou para o lado. Aí o Cristo invertido, salto coreográfico, os homens fazem coreografia diferente das mulheres. Eles têm uma coreografia ginástica, enquanto as mulheres fazem coreografia baseada no balé da dança clássica. Esse é o esquadro, esquadro fechado, que nós chamamos. E aí ele faz a dupla pirueta e meia, com um passo para o lado. Um desequilíbrio ali, né, para o lado que ele teve nessa última sequência acrobática. Lembrando que nesta última rotação o resultado é... ... ... ... ...